Olá, já estamos no ar com o governo agora. Foi anunciada a criação do Conselho da Amazônia, que vai aliar preservação do meio ambiente ao desenvolvimento da região. Também será criada a Força Nacional Ambiental. O presidente Jair Bolsonaro determinou a criação do Conselho da Amazônia, que vai coordenar ações voltadas à proteção, defesa e desenvolvimento sustentável na região amazônica. O Conselho vai ser coordenado pelo vice-presidente. O governo federal também anunciou a criação de uma Força Nacional Ambiental. Ela vai atuar de forma parecida com a Força Nacional de Segurança, em parceria com outros órgãos para combater os crimes ambientais. A agregação de policiais e agentes ambientais a este quadro, que já está lá, somando forças e aumentando substancialmente o efetivo. Quantos virão? É o estudo que vai determinar qual é a necessidade, qual é a possibilidade, mas certamente será uma agregação substancial de equipe para fiscalização. E pelas redes sociais, o vice-presidente Hamilton Mourão agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro a confiança para coordenar o Conselho da Amazônia. Mourão finaliza a publicação afirmando que a selva nos une e a Amazônia nos pertence. A Anvisa anunciou o recolhimento de lotes do medicamento cloridato de ranitidina. Até agora, 225 lotes foram retirados voluntariamente. A repórter Raquel Sets tem as informações. Essa ordem de recolhimento é para alguns lotes do cloridato de ranitidina do laboratório Axê. Na segunda-feira, o laboratório Medley, que também fabrica o medicamento, já havia anunciado o recolhimento de alguns lotes pelo mesmo motivo. Uma possível contaminação por uma impureza de nitrosamina, conhecida como NDMA, que pode causar câncer. É bom a gente deixar claro que essa substância não faz parte da fórmula da ranitidina. Mas durante o processo de fabricação em laboratório, ela pode acabar sendo formada sem querer e contaminar o medicamento. A ranitidina é um remédio muito usado para o tratamento de úlcera gástrica e, por isso, essa possível contaminação causa tanta apreensão. Se o consumidor comprou cloridrato de ranitidina desses lotes que podem estar contaminados, ele tem direito a devolver o medicamento sem custo nenhum. E aí ele pode optar ou por receber o dinheiro de volta ou por trocar por um produto de um lote seguro. De São Paulo, Raquel Sets para o governo agora. O sistema de seleção unificada já registra mais de 993 mil pessoas inscritas. O número é mais que o dobro do ano anterior. O SISU é a principal forma de acesso ao ensino superior público com o uso da nota do Enem. O prazo para concorrer a uma vaga vai até domingo. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí